No vídeo passo a passo de hoje eu vou te ensinar como desenhar o Naruto pra você que é iniciante e tá começando aí no desenho. Então sem enrolação, bora lá pro vídeo. Manito, você vai começar fazendo o seguinte, a gente vai fazer a base do nosso desenho que é o que vai formar aí o rosto do personagem, vai ajudar a gente a fazer cada parte do personagem certinha. Então começa fazendo esse círculo aí, num tamanho médio pra grande que se você fizer pequeno vai ficar difícil você desenhar aí dentro. E aí a gente vai fazer uma cruz nesse círculo, bem simples. Depois, divide aí na vertical e divide também na horizontal. E depois você faz mais um traço deitado aí na parte de baixo do círculo e essa aí vai ser a base do nariz do personagem. E manito, agora perceba aqui que eu desci um pouco esse traço do meio aqui um pouco pra baixo acima da metade dessa área aí. Esse traço que eu acabei de fazer é o topo dos olhos do personagem onde vai ficar a parte de cima dos olhos dele. E aí esse espaço que tem entre essas duas linhas horizontais aqui, você vai replicar pra baixo. O espaço que tem em cima replica pra baixo e faz um tracinho ali e vai ser o local do queixo do Naruto, beleza? Até aqui tudo bem explicadinho, simplesinho de entender, hein? E agora a gente vai fazer aí as laterais do rosto. Ele vai ter o rosto aqui com a lateral bem arredondadinha. Então a partir do lado do círculo, você puxa aí um pouquinho na diagonal assim os lados do rosto dele. E depois que passou ali da parte da base do nariz, a gente vai inclinar mais pra dentro pra chegar naquele tracinho que a gente definiu como queixo. Agora o nariz e a boca do personagem é muito simples de fazer. A gente faz o nariz aqui na base do nariz com dois risquinhos bem simples. E logo abaixo a boca dele também bem facinho de fazer, mano. Não tem segredo. E agora a gente vai preparar aqui pra fazer os olhos do personagem. A primeira coisa que a gente vai fazer é mais um traço na horizontal aqui formando uma faixa. E depois a gente vai fazer três retângulos pra definir a posição dos olhos. Os dois retângulos da esquerda e direita são os olhos em si. E o retângulo do meio é pra gente dar um espaço entre os olhos, um espaço certinho ali. Repara bem aí a distância que tá e o alinhamento desses retângulos. Bom, os olhos a gente faz nesse formato simples aqui. Não tem segredo também, é uma parte bem fácil. Os olhos do naruto são bem simples de fazer. Lembrando que você pode pausar esse vídeo aqui pra você olhar a imagem referência aqui em cima certinho. Então não tem pressa de fazer. E se errar também, passa uma borracha aí devagarzinho e corrige. Não tem problema errar. Basicamente o olho dele a gente faz aí a parte de cima com esse formatinho mais arredondadinho com um biquinho na ponta. E a parte de baixo um pouquinho mais fina que a parte de cima. Só complementando ali basicamente com quase o mesmo formato. E Manito, se você ainda não é inscrito aqui no canal, desce aqui embaixo e se inscreva. Porque toda semana a gente tem aí técnicas de desenho e videoaulas de personagens de anime. Então não vai querer perder, hein? Bom, a gente faz aí também a íris redonda ali, a parte colorida dos olhos. A gente faz aí a bolinha ali dentro do olho e boa. A sobrancelha a gente vai fazer aí ela dando uma expressão mais séria pro personagem. Então ela vai tá meio que apontada pra dentro assim. E vai parar ali naquele traço do topo dos olhos. E lembra de adicionar também mais um detalhezinho aqui embaixo do olho. Só um tracinho de boa. Bom, esse traço aqui que eu tinha falado que é o do topo dos olhos, agora vai ser a base da bandana. Então a parte de baixo da bandana dele vai virar basicamente esse traço do topo dos olhos. Então nem precisa apagar ele, beleza? É aquele lá que a gente tinha feito lá no começo do vídeo. Bom, as orelhas dele é bem simples de fazer também. Tem mais ou menos aí o tamanho que vai ali do nariz até o traço do topo dos olhos. Que agora é o da bandana. É só deixar aí nesse tamanho que eu deixei aqui, do nariz até a parte de cima do olho. E fazer esse formatinho simples. Que basicamente é o mesmo formato de todo personagem de anime. E depois é só desenhar um labirintinho bem simples ali por dentro. E já era. Agora aqui entre o olho e a orelha a gente vai fazer o pé do cabelo dele. Dos dois lados a gente vai fazer o pé do cabelo. Que vai ficar aí entre os olhos e as orelhas. Bem simples de fazer, um formato meio que triangularzinho assim pra baixo. E já era, tranquilo. Bom, e aí eu apaguei todos aí os traços de esboço que eu tinha feito aí desde o começo. Uns traços aí que a gente não vai usar mais. Coisinha, alguns tracinhos que tá passando aí no meio. Pra não atrapalhar nossa visão, pra você enxergar melhor. E aí perceba que eu já aproveitei e coloquei também os risquinhos aí na bochecha dele. Três de cada lado. Isso aí não pode faltar, hein, mano. Pelo amor de Deus. Marca registrada do Nanuto. Bom, aproveitando aí a parte de baixo, a gente faz aí o pescoço dele. Que é bem facinho de fazer. Mais ou menos aqui na reta do lado de fora dos olhos. E também já fazemos parte do cabelo dele aparecendo aqui por trás. Mais ou menos aí três mexinhas de cada lado, beleza? Bom, a gente divide aqui agora essa área aqui de cima no meio. Pra encontrar o topo da bandana. Então essa área aqui eu dividi no meio, você vê que eu fiz um risquinho. E aí eu já encontrei o topo da bandana. E aí agora a gente só faz aí o formato retangular dessa bandana aí. Com as dobraduras aí nas pontas. Não é uma dobradura também difícil de fazer. É só uma curvinha assim, tipo que um S e só isso. Depois você faz a plaquinha de ferro aí no meio. Com quase a largura dos olhos dele. Pegando aqui do lado de fora de um olho até o outro. Num formatinho retangular. E aí a gente faz o famoso símbolo da aldeia, da folha. Que parece um arroba com um rabinho do lado esquerdo. Também é facinho de fazer. É só você concentrar certinho aí. Se precisar pausar e olhar na imagem ali, beleza. Só fazer tipo que um arroba e um rabinho do lado. Vai formar uma folha mesmo. Mas às vezes é meio complicado de fazer assim de primeira. Bom, o cabelo do Naruto é um pouquinho complicado. Por ter aí várias mechas nesse formato triangular. E se você sair fazendo aleatório, pode ficar um pouco estranho. Pode você acabar fazendo várias mechas a mais do que precisa. Ou se não, ficar um pouco torto. Então pode ser um pouquinho complicado. Então já vou avisando pra você fazendo aí com calma, beleza. Então primeiro você vai fazer um esboço bem fraquinho do cabelo dele. Dando a volta naquele círculo que a gente fez. Só que com uma volta aí um pouco distante, beleza. Um certo espaço do círculo pra ficar no tamanho correto. Faz aí um esboço bem fraquinho. Imaginando como que você quer que fica esse cabelo dele. Vai seguindo cada mecha que eu fiz aqui. Depois que você conseguir deixar o cabelo dele bem distribuído. Pode ter apagado várias vezes. Mas depois que deixou tudo bem distribuidinho. Com esse outro traço fraco aí. Você vai vir com um traço um pouco mais forte. Mais definido. Ajustando aí algumas partes. Que pode ter ficado errado. E aí é agora que você vai dar uma correção, beleza. Tentar deixar tudo certinho. Mas esse ainda não é o nosso traço final. E agora aqui a gente prepara a gola da roupa dele. Nesse formato aqui. Que vai tipo fazer um quadradinho, um retângulo assim. Bem simples de fazer. Com uns formatinhos de ondinha aqui na parte de cima e de baixo. E também o zíper passando no meio. E aí a gente já faz aqui parte dos ombros dele. Na esquerda e na direita. E lembra de fazer o detalhe da faixa dele. Passando aqui por trás dos ombros, beleza. E manito, pra finalizar os seus traços. É só você pegar aí uma caneta preta. Eu uso uma caneta nanquim. Mas você pode usar uma caneta bique normal. E aí você pega essa caneta preta. E passa por cima do seu traço. E depois é só passar a borracha por cima. E boa. O seu desenho já vai estar finalizado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza. Tô sempre respondendo a galera. Bem manitos, essa foi o vídeo de aula de hoje. E eu espero que você tenha gostado. Assista também a esses vídeos que eu deixei aqui na sua tela. Obrigado a você que assistiu até aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.